Música Muito interessante você pensar que o tênis pode te gerar uma lesão eu acho que principalmente no fato dele estar machucando o seu pé ele está pegando um lado, está pegando o outro e isso vai fazendo você modificar o seu padrão de movimento fazendo você modificar o seu corpo, a dinâmica do movimento e assim você acaba trabalhando partes de maneiras diferentes as suas articulações, os seus músculos que não estão treinados e nisso você pode acabar nessa compensação se machucando então o tênis pode acabar te levando a uma lesão por esse incômodo que ele vai gerar muitas vezes também, lógico, aí a gente fala dos tênis que pegam no calcanhar que geram os machucadinhos mesmo, aumenta o atrito no pé mas aí quando a gente fala de tênis que estabilizam mais o movimento que deixam o seu pé mais firme, ele não deixa o tornozelo trabalhar muito a gente tem que lembrar que o tornozelo trabalhando faz parte da absorção do impacto essa questão dele ir para dentro, fazer uma pequena eversão do pé o pé entra, ele gira um pouquinho para cá e sai se o pé fica muito firme, você perde o trabalho do tornozelo se você perde o trabalho do tornozelo nessa absorção do impacto é menos um amiguinho para dissipar essa energia do impacto beleza? então um tênis que deixa o seu pé meio que engessado isso pode acabar também gerando algum tipo de lesão porque você está diminuindo a ação de absorção do impacto pelo seu corpo beleza? 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 beleza?